A vantagem do crédito como garantia, onde você pode, ou alguém da sua família, tem um imóvel próprio e pode utilizar... É isso, Julinho? É uma matéria, é? Você pode utilizar para conseguir um dinheiro. Soba as letrinhas, meu filho! Você pode subir aí, ó. Você pode utilizar esse crédito, né, que você tem um imóvel, para conseguir um dinheiro, para fazer um investimento. É uma necessidade, um processo que é bem simples. Deixa eu trazer a Thaís Alencar com essa informação aqui, vai. Infelizmente, a pandemia trouxe muito prejuízo, inclusive prejuízo financeiro. A gente viu aí muito comerciante, muita gente boa, fechando as portas, por não ter mais condições de continuar com o negócio aberto. Então, você que está aí do outro lado e, de repente, quer voltar com o seu negócio, ou quer empreender agora, em plena pandemia, mas não sabe por onde começar, de repente não tem até grana para isso, Fica com a gente, que agora eu vou conversar, então, com Clarissa. Ela está aqui ao meu lado, Clarissa, da KeyCast. Clarissa, a dúvida primeira, já, para quem está em casa, é por onde começar? Como é que eu vou investir se eu realmente não tenho ideia de onde eu vou conseguir um rendimento bacana ou um dinheiro bom para começar esse meu investimento ou voltar com o meu negócio? Olha só, pergunta boa, né? Normalmente, em pandemia, a bolsa está vazio. Mas, para quem tem um imóvel, existe a possibilidade de usar esse imóvel para conseguir um dinheiro mais barato. E chega a ser 30%, 40% mais barato, que é a modalidade mais barata que ele conseguiria, que é o crédito consignado. Ele pega o imóvel que ele tem e, dando em garantia, ele consegue um crédito que se chama crédito com garantia imobiliária. E pode pagar em até 20 anos, começando aí com 30 mil reais e indo até 60% do valor desse imóvel que essa pessoa, porventura, vem a ter. Entendi, Clarissa. Agora, assim, trazendo isso realmente para as linhas de fato, como é que essa pessoa deve fazer? Por onde começar? Olha, a Kikest é uma empresa que fornece esse tipo de serviço. Ela entra no nosso site, coloca o endereço do imóvel, coloca quanto que ela precisa e, até um dia, ela já recebe uma resposta falando Olha, consigo te emprestar tanto, há uma taxa de tanto e em tanto tempo para você pagar. É realmente muito simples e muito diferente de você ir para o banco, dar aquele monte de documento que ele pede na largada para ver se, talvez, ele te empreste o dinheiro. Quando você coloca o seu imóvel para ser avaliado, você vai conseguir, a partir do preço que for avaliado o teu imóvel, você vai conseguir até 60% desse valor total. Então, vai lá, você tem um imóvel de 400 mil reais, 60% disso. Até 60% disso. Ó, já de volta com a gente aí, acessa aí, meu crédito, aliás, agora.com.br, faz uma simulação agora, vê as vantagens aí do Kikest, tá? 12h40.